E hoje a gente inicia o programa com essa pessoa maravilhosa que tá aqui ao meu lado, doutora Paula Carrilho, hematologista. Bom dia, doutora Paula. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu que agradeço, é muito gostoso gravar com você, viu? Ah, obrigada, igualmente. E assim, os assuntos não são muito bons, né? Porque quando a gente vai falar de algum tipo de câncer, é um assunto um pouco mais complicado, temido. Mas você conversa de uma maneira tão gostosa que acho que as pessoas já nem vão ter tanto medo. A gente vai falar hoje sobre a leucemia, tá? Agora no mês de fevereiro tem essa campanha da leucemia, né? Isso, da leucemia. Que é uma doença que não é tão rara, né? E é bastante conhecida e grave. E grave, né? Fala um pouquinho o que é a leucemia, para as pessoas entenderem. Então, para nós entendermos o que é a leucemia, a gente precisa saber como que ela dá origem. Então, nós temos a célula que é a progenitora, que é a primeira célula que vai formar as demais. E nesse período de formação da célula até o sangue, da medula óssea ao sangue, há uma interrupção nessa maturação que a gente fala. Então, começa a produzir só células jovens. E essas células jovens que vão evoluir para a leucemia. Então, o que que acontece? Quando começa essa produção, interrompe, formam-se os blastos, que é a célula imatura. E ela começa a povoar toda a medula. Então, com isso, não deixa formar os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E aí que vem os sintomas e a leucemia. A leucemia é conhecida como um câncer? Isso, é um câncer do sangue. O câncer do sangue. Então, o que que caracteriza essa leucemia? Os blastos, essas células imaturas. E aí, por isso que o paciente vai ter que apresentar sangramento, a anemia, o cansaço. Esses são os sintomas. E quais são os principais sintomas que você mais vê no consultório? Quando o paciente procura, ele já está numa fase um pouquinho mais avançada. porque a leucemia, ela é rápida, aguda, né? Então, ele procura, olha, eu tive um sangramento, saíram umas manchas nas minhas pernas, que é o mais frequente. Ou teve um sangramento nasal, que nós chamamos de epistache. Ou na gengiva. Isso é frequente. Na verdade, esse tipo de sangramento, as pessoas não dão tanta importância, né? Não. Porque ele é, digamos assim, normal. É. Pra escovar o dente, tem gente que tem problema na gengiva. Então, tem o sangramento frequente. E o hematoma, ele também surge espontâneo, às vezes, ou com a batida. Às vezes, o paciente pratica esporte ou atividade física e tem com frequência. E só vai observar quando tiver um sangramento maior. Maior, né? Qual é o alerta, então, que você dá pra esses sintomas? Pra que as pessoas cheguem no diagnóstico o quanto mais rápido, né? O que a gente pede pra observar são as petequias. Então, eu vou mostrar uma figura aqui pra vocês não esquecerem. São essas pintinhas vermelhas, né? Esse é o primeiro sinal. Como se fosse uma alergia. Como se parece uma alergia. Ela é pequenininha e bem vermelha. E, geralmente, ela sai nas pernas, nos membros inferiores. E ela some sozinha? Não. Ah. Não, ela só vai desaparecer depois no evoluir do tratamento. E também, eu trouxe aqui pra mostrar, o hematoma. Que são, os hematomas, eles vão saindo por todo o corpo. Então, ele começa assim, uma mancha roxa, né? Realmente, parece que foi uma... Uma pancada. Uma pancada, né? É. Então, pode surgir... Os hematomas, eles surgem em qualquer lugar do corpo. E começa assim, bem arrochado e ele vai esverdeando, né? Aqui, a gente já sabe que tá um pouquinho mais antigo. Essa é a fase bem aguda. Então, é o primeiro sinal que eles vão observar. Eles procuram, geralmente, por essas manchas na perna. Que também não sai, essa mancha. Não sai, não sai. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem uma mancha de uma batida, a tendência é ela desaparecer. E na leucemia, então, isso é muito rápido. E as plaquetas, elas vão diminuindo cada vez mais. As plaquetas, elas fazem a nossa coagulação, né? Então, ela... Com ela baixa, você tem o sangramento. Doutora Paula, não tem idade pra leucemia? Não tem idade. Geralmente, a leucemia mieloide aguda, ela ocorre em indivíduos adultos, né? Entre 60 anos a 66. E a leucemia linfóide aguda, que é comum na infância, né? Então, existem esses dois tipos agudos, que são os mais frequentes e que têm essas faixas etárias mais definidas. Mas pode ocorrer em qualquer idade. Então, uma criança pode ter uma leucemia mieloide aguda? Pode. E um adulto, daí, vai poder ter uma leucemia linfóide aguda, que é a da criança? Ele pode também. É mais raro, mas pode. Dá pra se falar em causas? Causas? Olha, geralmente, a leucemia, a gente chama assim, de novo. O indivíduo tem ao acaso, que a maioria das vezes a gente não diagnostica a causa. O restante pode ser após um tratamento de quimioterapia, pode ser por contato com agrotóxico, inseticidas, produtos químicos, geralmente. E também tem algumas doenças genéticas, síndromes genéticas, que também podem levar o indivíduo a ter leucemia. Essas síndromes, elas propiciam mais o indivíduo a ter leucemia, que é a síndrome de Down e a anemia de Fanconi. Então, eu ia até fazer uma pergunta, acho que nós já até falamos aqui numa outra oportunidade, se a anemia pode levar a uma leucemia? Porque as pessoas têm essa dúvida, né? Tem isso na cabeça. É, sempre eles falam, ela tá com uma anemia profunda, virou leucemia. É difícil ocorrer isso. Não tem nada a ver? Nada a ver, porque, como eu expliquei, se ali houve uma interrupção na produção, então eu não vou ter o glóbulo vermelho. Então, consequentemente, eu vou ter uma anemia, né? Mas os pacientes que já têm uma anemia crônica, não vai evoluir pra leucemia. A não ser, assim, o idoso, existe uma doença chamada mielodisplasia, síndrome mielodisplásica, que é uma falha nessa produção. Mas ela, às vezes, demora pra evoluir pra uma leucemia. Então, é um quadro arrastado, né? Mas é mais no idoso e é uma doença mais rara. Agora, assim, no caso de ter uma anemia, eu tive a vida inteira uma anemia, eu vou evoluir com uma leucemia. Não. Bom, pra gente finalizar. Existe a cura? Qual é o tratamento? Existe. Hoje, a leucemia mieloide aguda, nós começamos a quimioterapia, a gente faz uma quimioterapia de ataque, né? Que nós chamamos de indução. Pra gente destruir todas essas células erradas e deixar a medula produzir a célula boa. Então, nós fazemos a primeira fase, que é um esquema mais agressivo. Depois, uma segunda fase, nós fazemos uma outra quimioterapia pra manter essa medula normal. E, em alguns casos, quando tem as alterações genéticas, que vão informar pra gente que o paciente tem uma alteração de risco grave, aí nós indicamos também o transplante de medula óssea. Bom, se não existe uma causa específica, não tem como evitar, né? Mas você gostaria de deixar algumas dicas pras pessoas em relação a esse assunto? Sempre estar observando esses sintomas que nós falamos. Se tiver algum problema de sangramento, já procurar um médico. Se ver que os hematomas são mais frequentes e em maior quantidade, procurar um hematologista. E sempre estar fazendo os exames de rotina. Como toda doença, quanto antes você descobrir, melhor, né? Melhor. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer.